Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de seis anos. Isso mesmo, acima de seis anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Geneto, pergunta do Gabigol. Ó, Gabigol é o seguinte. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O Corinthians fez uma oferta, eu já falei isso, para pagar quase dois milhões de reais para o Gabigol. Falou isso para os representantes dele, tá? E o Corinthians está disposto a pagar uma grana para o Gabigol, que o Flamengo não está. Eu perguntei para a minha fonte. Vou falar uma coisa que eu não falei ainda, tá? Sabe por que eu não falei ainda? Porque eu não tenho, eu não obtive a resposta. Mas como eu sei que vocês estão sedentos de informação, eu vou falar pela metade. Eu estou em apuração. Eu perguntei para a minha fonte se é uma dívida que o Flamengo tem com o Gabigol. Ela falou, não posso falar. Eu perguntei, ou é as luvas que o Flamengo não quis pagar? Que o Gabigol desmentiu. São 10 milhões de euros. Acho que desmentiu até o camarada aí. Só que na conversa entre Corinthians e Gabigol, isso é novo, tá? O Corinthians falou que aceita pagar esse valor. Que vai entrar como luvas. E é uma grana, hein, velho? Agora, teve resposta do Gabigol? Não teve. Mas o Corinthians quer pagar 2 milhões de reais de salário e mais uma bolada que o Flamengo não está querendo pagar para o Gabigol. Que eu não sei do que se trata ainda. Tá? Que eu não sei do que se trata ainda. E vou falar outras coisas aqui. O Flamengo quer negociar o Gabigol. O Corinthians quer comprar o Gabigol. O que falta para fechar e talvez não feche nunca é o Gabigol aceitar. Lá na frente, e não vai demorar muito, nós vamos descobrir se o Gabigol flertou com o Corinthians, usou o Corinthians, como já viu o Renato Gaúcho usar e tantos outros. Tá? Sabe quem usou o Corinthians? É outra informação exclusiva. Sabe quem usou o Corinthians? Usou, entre aspas, o tal do Guilherme. Ele não, né? Não sei o que aconteceu. Nunca houve interesse do Corinthians no ponta esquerda atacante Guilherme do Fortaleza. Uma fonte do Corinthians me respondeu e disse estão falando isso para o Santos cobrir os 400 mil que ele ganha no Fortaleza. uma fonte me respondeu isso. O Corinthians é usado toda hora porque o Corinthians é grande. O Corinthians nunca quis contratar o Guilherme atacante do Fortaleza. Nunca. Agora, eu não tenho culpa se o Corinthians não fechar com o Gabigol porque eu não sei se esse garoto, rapaz, homem, sei lá o que ele é, quantos anos tem o Gabigol? Está usando o Corinthians ou não, né? Está flertando, torcida maravilhosa, vai na Neoquímica, entendeu? Não sei. Agora, nós vamos descobrir daqui a um tempo. Porque é o seguinte, de uma coisa, 27, 28, né? Ou a idade do Gabigol. Uma coisa eu posso garantir para vocês. O Corinthians quer comprar, o Flamengo quer vender. E o Corinthians, quando terminar essa novela, uma coisa eu posso garantir. O Corinthians fez de tudo. Fez até mais do que deveria fazer. Tá? Tem coisa ainda que eu não falei. O Corinthians já fez mais do que deveria fazer pelo Gabigol. Que eu nem sei se deveria fazer. Então, lá na frente, nós vamos... Porque se o Gabigol não jogar no Corinthians, é porque ele flertou com o Corinthians, porque o Corinthians fez de tudo. Nenhum clube nesse Brasil, nenhum clube desse Brasil ofereceu, e eu até acredito que não vai oferecer mais do que o endividado esporte clube que o Corinthians polista ofereceu. Não, porque as pessoas acham que o fato do Corinthians deveria, o Corinthians não pode comprar. Tu tá me assistindo e tu deve, velho. Tu deve o banco, tu deve a casa. A tua casa é financiada igual a casa do Corinthians, sabia? E nem tem Nenhum Rights, hein? Tem que ralar mesmo. Não tem Nenhum Rights não, filho. O Corinthians tem dívida como qualquer outro clube tem. E o Corinthians não pode comprar enquanto tiver essas dívidas. Pô, velho, isso é... Isso é loucura, meu irmão. Isso é loucura. O brasileiro tá endividado. Vai no shopping, você não consegue andar. Hein? Se você não consegue andar, manda, manda ver. Faz em quantas? Faz até dez? Dez! Faz em quantas? Seis? Seis! Vai fazer em quantas? Em quantas pode? Seis? Seis! Corinthians fez uma baita de uma proposta pro Gabigol. Que eu ouso a dizer. Eu quero ver um clube que vai fazer uma igual. Tá? Eu quero ver. Entendeu? Dezoito vezes. Faz dezoito.